Olá, eu sou a Mika e protejo a natureza. Hoje vou-te falar da terra que pisamos, a que também chamamos solo, e de como ela é tão importante para nós e para toda a vida do planeta. A terra nasceu das rochas que se foram partindo em bocadinhos pequenos, mas também das plantas e dos animais, que depois de mortos iam sendo decompostos. Com o passar do tempo, foi-se formando uma camada por cima das rochas, que é a mistura dessas pedrinhas partidas com os restos dos seres vivos já decompostos e ainda dos seres decompositores. Quando o solo é de boa qualidade, absorva a água da chuva como uma esponja, mesmo que chova muito, evitando cheias e deixando que a água se infiltre lentamente nas rochas e venha mais tarde a correr nos rios e nas fontes. É da terra que tiramos a nossa alimentação. É na terra dos nossos campos e serras que crescem as plantas e se abrigam muitos animais. Sem essa terra não há plantas. E sem plantas não há animais. Por isso, sem a terra, nós não podemos viver. Embora às vezes nem reparemos na terra, ela é fundamental para que haja uma vida rica, para que exista água nos rios e nas fontes e mesmo para que o clima seja mais suave e agradável. Mas por vezes, nós não temos cuidado e destruímos o solo, porque deixamos que seja levado para os rios e para o mar e porque o contaminamos com produtos tóxicos, matando os seres que lá existem. Por isso, temos todos que ter muito mais cuidado com a proteção da nossa terra. Agora que já sabes como a terra é importante, ajuda-me a protegê-la.